BANG BANG Na bloca é danger, corante é problema Coisa ta se canta, quer ta sair de rua Te hoje na venda, mantém ni x-benga Tem boots que ta fazendo comendo Acostando a minha liga, coisa coita pensa Nigga se anda pa maluco, falta de parafuso Coisa bem coi a peça Yo madrone, quer ta na colega Que é o flow? Tu nunca pega Bindi bisau Coisa crime, dinheiro, violência Esquecedo com perda inocência Então vai pra escola com drogas na meia Atacos que até nem ideia Uma hora se confere, ta põe cara feia Ma, minha bagninha está cheia Está na loading, loading Faça e bintak ali, tachiu Turudicas demais, ta falando de loading Tenho que o cusa que ta doa gola zombi Tenho que o outro que ta põe pau duro Deixa de pump e de drill Se na hora de drill Bucata da lume Bifo na prata, pronto a cume A boca na goa entra cume Vem estrela Pra pegar Maka poli Se não gaste pra fugir Bindi Guinness e mabaj o DC Com a mbaza UK Pra jiggy on deck Estaba na tuba e ta stonka stonka Ops Tamar, you know about that A was in my party Ta baby Bakari Tu big barrigal se macari Com a maica gosta de drill Mas toda hora Ta ouvindo o chão Vanicali Quero utman na mala é d'Armani Ta boa em cima do chenco Sali Com o bitch ta duncan Sobe top de pose Ta jumpy jumpy Yo! Minha gang ta na game machote Cozinha com a foto Broco faze pose Na street tem cozinha skin Nossa cara de crime Se é uma MC pose Trepando que ta pare de vibra Nha clia ta messa Sempre mais um doze Baby se be a mi gang Se ta chica na date Cunha danza em rose Tril sim Ika cinema Pa se faça o ta fura a perna Bifes ta longo Mas ta caba se faz O que lhe funema Na london Co Kelly em Brenda Brrrr Tenga Tu manca na baia nincao Jume madwa na linka tv Na boca Vidya camurango Li puto ta mancha E durmi na crime Indústria camestina topo Entonca na parede Faça o meu speed Tarola a solo Com o Fema na grrr Duque na guine Tinha box na quente E meu coração cold Barbie credo na calcão Estão com ganga Que show no love Bali Air Force com Nike gloves Estão bem baixo Manda minha pedra Cunhas ainda me espinha pedra Estão solo Manda a leija Grrrr Leija Brrrr Leija Brrrr 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 Obrigado.